Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e ao segundo estúdio vlog do ano e o primeiro estúdio vlog de espanhol. Estou num lugar diferente? Pois é, estou num lugar da minha mãe porque no meu caso está um barulho de uma criança andando com motinha, aí eu fico assim. Caso você tenha assistido o meu vídeo falando sobre as minhas metas para 2021, você viu que minhas metas com espanhol continuam as mesmas coisas, eu vou continuar estudando com Kutiv, não tem nada demais por enquanto. Espero que vocês gostem do vídeo, era pra, na verdade, hoje tá saindo um vídeo de coreano, só que aconteceram algumas coisas que eu vou explicar pra vocês um outro dia e acabei que não estudei, não gravei, consequentemente, né? Mas é isso, bora lá estudar. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti